Eu tenho certeza absoluta que você se lembra dele Um rosto marcante na televisão brasileira Um grande ator, um dos grandes nomes E ele se afastou da televisão, dos amigos, desapareceu da mídia Sofre de uma grave e incurável doença Guilherme Caram, me dá a foto dele aqui, por favor Esse cara veio desde TV pirata, tudo, maravilhoso Hoje Guilherme Caram quase não fala, não consegue andar Agora, Geraldo, que doença é essa? Como está o Guilherme? E o vídeo inédito, que antes de adoecer, de cair realmente na cama, ele gravou É a reportagem especial e a nossa homenagem do domingo show O último registro do vídeo de Guilherme Caram No ar Quem não se lembra do vilão de Super Xuxa contra o Baixo Astral Do machão Zeca Bordoada, da TV pirata Tem também o Porfírio e sua paixão pela divina Magda Esses e outros personagens de sucesso em novelas, teatro e cinema São marcas registradas de um ator que não temos notícias há muitos anos Guilherme Caram O ator nunca mais foi visto na TV O motivo? Uma síndrome rara e hereditária Que mudou a vida dele e de toda a família Caram está internado por conta dessa doença Que já matou a mãe, os dois irmãos E o mantém dependente de cuidados especiais O único da família que não apresenta sintomas da doença É o pai, e é quem cuida de Guilherme É muito triste, né? Ninguém merece passar por isso na vida E a vida foi cruel agora com ele Nesta reportagem, você vai saber que doença é essa O que acontece com Guilherme Caram Você também vai se emocionar com uma linda homenagem feita pelos amigos dele E vai poder assistir o último vídeo deixado pelo ator Com exclusividade aqui no Domingo Show A doença rara e incurável Que vitimou toda a família de Guilherme Caram É chamada Machado Joseph Como explica o médico neurologista Orlando Porcettine A doença de Machado Joseph É uma doença familiar Onde a partir dos 30 ou 40 anos de idade A pessoa começa a apresentar um quadro progressivo De dificuldade de marcha e incoordenação E alguns outros sintomas podem aparecer Por exemplo, como depressão Alguns quadros de dificuldade de concentração Mas o quadro basicamente é composto pela incoordenação E pela alteração do equilíbrio É uma doença que atualmente ainda não tem cura Mas existem pesquisas apontando alguns caminhos para o tratamento dessa doença O Domingo Show traz de volta à TV Um talento reconhecido pelo grande público Um homem de fibra Um homem das artes Guilherme Caram Guilherme Caram Foi importante na vida de muita gente Como na de Francisco Porteiro do prédio Onde morou por 4 anos Francisco sempre sonhou em ser ator E foi Guilherme Caram Quem alimentou esse sonho Ajudando a criar um personagem nordestino O Bacurau Opa, ô Guilherme Tá bom, caba velho Na casa de Francisco Encontramos uma raridade Olha essa foto aqui Uma foto de Caram Recente Ao lado do personagem Que ele ajudou a criar Quando que foi? 2012 2012 Eu tô vendo essa foto E chama atenção Porque o Guilherme Já está com uma aparência bem abatida Não é isso, Francisco? Francisco se apresenta como Bacurau Nas ruas E se emociona Ao falar do amigo Guilherme Caram E vai vencer Porque ele é forte Ele é um homem lutador Ele é um homem lutador E me traz essa alegria Força e coragem Guilherme é um artista completo Outro dom A música Segundo os amigos Ele sempre gostou de cantar E fazia muito bem isso Ao lado do irmão Alfredo Era compositor E cantava em barzinhos No Rio de Janeiro Ele morreu há alguns anos Mas antes da doença dos irmãos Estar em situação bem avançada Eles deixaram registros Como por exemplo Esta música Gravada por Guilherme E Alfredo Caram Chamada Solidário Papel Solidário Papel Aí meu irmão Esse papo de Solidário Papel É o seguinte Quando você para no sinal A luz do dia Teu vizinho está com a porta aberta Com o farol ligado O que é que tu faz? A sua reação Ronald e Guilherme Já dividiram muitos palcos Ao lado do amigo compositor Alfredo Caram E acompanharam Toda a evolução da doença Eu quando conheci Ele já estava Num processo de evolução Tinha sintomas Ele não se equilibrava Parecia que tinha uma labirintite E ele achava Ele achava que o Guilherme Não ia ter Porque Os outros Parece que se desenvolveu Mais cedo E o Guilherme não Nunca tinha se desenvolvido Guilherme enfrenta Um quadro de depressão Não gosta de aparecer em público Mais de oito anos Se passaram longe das telinhas E durante todo esse tempo Caram Preferiu ficar sozinho Foram poucas visitas A atriz Iris Bruce Confidente do ator Foi uma Das que conseguiu ver o amigo Você chegou a vê-lo Desse jeito, né? Cheguei Eu fui três vezes visitar Eu fico muito triste De ver o Caram Doentinho assim Porque o Caram Ele sabe Eu não preciso falar Porque ele sabe disso Ele é a pessoa Que eu mais gosto No mundo O Caram É o meu maior amigo Mesmo Cristina Pereira Outra grande amiga De Caram Diz que o ator Não gosta de falar Sobre a doença E por isso Prefere Não receber visitas Ele sempre ficou na dele O Caram É uma pessoa na dele Então isso eu quero Sempre na minha vida Respeitar Porque o amor O carinho que eu tenho Por ele É sempre muito grande E eu sempre vou lembrar De tudo que nós fizemos juntos Um ator generoso Assim resume A memorável divina Magda Fruto do desejo do mordomo Interpretado por Guilherme Na novela Meu bem, meu mal Em 1990 Foi um marco na minha vida Na minha carreira Mesmo Foi muito importante Foi um divisor de águas Para mim Eu tenho assim Recordações tão lindas Do Guilherme Nessa época Com essa veia Cômica que ele tem Todo mundo já achava Graça de tudo Que ele fazia Ele fazia Brilhantemente O mordomo Ele sempre fez muito bem Comédia Para mim O que mais marcou Foi a generosidade dele Eu nunca vou esquecer Quando Não lembro Que jornal Que revista Queria fazer uma foto Com ele Ele não fazia sozinho Ai, Vera Vamos fazer comigo? Mas ele quer fazer Não, não Vamos fazer nós dois Mas legal E aí nisso Acabou me impulsionando junto O sucesso Veio para mim também Como você soube O que estava acontecendo Com o Guilherme? Eu não me lembro Há quanto tempo foi Alguém me contou Que era uma coisa Um pouco escondida Que as pessoas não falavam É muito triste Se passa com ele O que já se passou Com a família dele Com os irmãos dele Com a mãe dele Ninguém merece Passar por isso na vida É uma pena Que a gente não possa abraçá-lo Eu acho Sabe? Porque Mas é uma opção dele A gente tem que respeitar Mas a vontade que dá É de dar um abraço nele Assim, bem forte Com muito amor Sabe? Quando o assunto é TV Pirata Cristina Pereira Entende bem Olha só, gente Essa é uma das primeiras fotos Do primeiro quadro Que nós participamos E que nós vamos à ópera É uma mulher que vai com o marido Na ópera Mas o marido não gosta de ópera E dorme Então ele leva Os olhos artificiais de plástico Para a mulher pensar Que ele está acordado Né? Bem engraçado Iris Bruze Coleciona histórias engraçadas Com um comediante Quanto tempo de amizade? Ah, minha filha Nós somos amigos Desde Caran A gente tinha 18 aninhos, né? Caran era um bebê, né? Uma ocasião Eu fui viajar Com uma peça E meu filho Bateu com o meu carro Meu filho era menor Saiu com o meu carro E bateu Depois o Caran Mandou consertar o carro Pagou o conserto todo do carro E nunca me contou nada As lembranças estão por todos os lados Na TV e na memória de cada pessoa Que teve o privilégio De interpretar ao lado do Guilherme A amizade da gente É uma coisa muito Foi uma coisa muito bonita E eu sempre digo Que todas as vezes Que eu estou passando Por uma grande necessidade na vida Papai do céu Me mandou um exército De anjos Para me ajudar E esse anjo Um deles Foi o Guilherme Caran Fiquei muito chateada Muito triste Mas são coisas Que a gente tem que entregar Na mão de Deus Não cai uma folha d'água Sem que ele não queira Em 2009 Guilherme Caran Gravou este comercial Para uma ONG Onde já demonstrava Sinais da doença Pense nisso Loucura é não ajudar Com o objetivo De demonstrar a Guilherme O quanto ele continua Querido pelos amigos Mesmo distante De todos eles Pedimos Para cada entrevistado Escrever uma carta Caran Querido amigo E compadre Receba todo o meu carinho E admiração por você Lembro muito Das nossas brincadeiras No Teatro dos Quatro Figurifico Você me chamando E a deliciosa coxia Do TV Pirata Abraços e beijos Da Cristina E do teu afiliado Luri Querido Caran Eu estou com saudades Queria te dar um abraço E um beijo E te desejar Muita força e paz Sabe é que nunca esqueci Dos momentos incríveis Em que passamos juntos A divina Magda E o Porfírio Estará para sempre Na minha memória Você foi um ator Muito generoso comigo Eu quero que você saiba Que você faz falta E nós te amamos De verdade Um beijo enorme E cheio de amor Berazinha Caran querido Você bem sabe Quanto eu gosto de você Me convida para ir Te ver novamente Estou morrendo de saudade Beijos meu querido Sua Cruzinha Querido Guilherme Como você sabe Eu sempre digo Que quando eu estou mal Deus me manda um exército De anjos Para me dar a mão Você e a Glória Pérez Sempre fizeram parte Desse exército Você conseguiu Você conseguiu meu amigo Porque estava escrito Que serias um grande artista Nesse mundo Te amo e respeito muito Neuza Borges Olá Guilherme Caran Olá Guilherme Caran Meu nobre amigo Venho por meio desta Desejar saúde E muito sucesso Também quero te agradecer Pela força que você sempre me deu Estarei aqui Orando por sua recuperação Um grande abraço Do amigo Francisco Silva Todas as cartas escritas Durante esta reportagem Estão dentro desta caixa Nós estamos aqui No hospital militar Que fica na zona norte do Rio de Janeiro E é exatamente aqui Que está internado Guilherme Caran O nosso objetivo hoje É entregar este material Até ele Nossa produção entrou em contato Com outros atores também Outros amigos do Guilherme Que por questões contratuais Não puderam gravar entrevista Mas que disseram Que vão procurar A família de Guilherme Vamos lá? Dá esse presente a ele Agora você vai assistir Ao último registro em vídeo De Guilherme Caran Nunca antes Divulgado na televisão brasileira A gravação foi feita No apartamento do pai dele Na Barra da Tijuca Local onde ele morava Antes de ser internado Caran se prontificou A ajudar uma dupla sertaneja De que é amigo Mesmo recluso Por causa da doença O problema É que a dupla Desistiu de seguir carreira As imagens Nunca foram mostradas antes Veja só O nome da dupla É Evandro e Rodrigo Trechos de um making of Revelam que o ator Parece bem Mesmo já enfrentando A doença A figura Que grande Senta aqui Vamos conversar um pouquinho Vamos conversar Quantas músicas são? Opa São 15 15 músicas Tem alguma composição sua? Tem 3 versões Versões Eu tenho certeza Que vai ter uma carreira linda Vai ser o pop romântico De Rodrigo e Evandro Aquele banho de mate Dentro da garrafa de whisky Diz que é whisky De Guilherme De whisky caro Eu gosto mais Que é a mesma Que é Quem engano Esqueceu Não é a papelinha Guilherme Caran 56 anos Ator brasileiro Apaixonado pela arte Hoje Enfrenta uma batalha Pela vida Guilherme Eu de verdade Eu espero que Que você esteja me vendo Primeiro que a vida É um milagre Você já é um milagre Você já é um milagre E para o céu Nada é impossível A única coisa Que eu quero que o teu espírito Se encha de luz Para que você entenda Tudo isso espiritualmente Que esteja acontecendo E que você encontre cada vez mais A força na fé Na fé do amor Na vida E de um grande ser humano Dessa grande pessoa Que você é E não é o Geraldo Liss Falando não É o Geraldo Mas você já é um milagre Esses aplausos Para você Guilherme Caram E um milagre E um milagre